Que domingo tranquilo. Espero que nada estraga ela. Sabe, uma boa feijoada caria bem agora. Mas que porcaria é essa? Sai já daqui. O que o pessoal vai pensar de nós? Que gracinha, o trouro porquinho namorando. Me diga, quando vocês dois vão casar? Veja o que me arrumou, seu porco. O que tem a dizer em sua defesa? Ah, deixa pra lá.